Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e eu tô de roupa nova, como vocês podem reparar. E eu queria dizer pra vocês aí que estão vendo esse vídeo, se inscreverem no canal antes de assistir o vídeo. Não pode ver esse vídeo sem ser inscrito no canal, tá bom? Eu vou contar até 3 pra você se inscrever. 1, 2, 3, pronto! Já se inscreveu? Já ativou o sininho pra não perder nenhum vídeo? E agora, sabe o que você vai fazer? Deixe aí o seu gostei, o seu like pra apoiar esse vídeo e todos os outros vídeos do canal. Queria dizer também pra você deixar um comentário aí embaixo, porque eu sempre respondo os inscritos, sempre deixo o coração. Porque eu faço tudo com muito carinho pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá! A minha cama já tá aqui arrumada, esse quarto aqui tá arrumado, os meus bebês já foram pra escola. E hoje eu preciso fazer uma coisa muito legal, galera. Oi, Paulinho, bom dia! Oi! Tudo bem? Tudo! Senta aqui no sofá. Galera, o Paulinho tá morando aqui comigo, pra quem não sabe, o Paulinho é meu irmão e ele participa aqui dos meus vídeos. E ele tá morando na minha casa agora. E hoje eu vou pedir pra ele fazer uma coisa comigo, só que eu vou pedir pra você fazer uma coisa também. Paulinho, você tem uma moto? Eu tenho! Calma aí, vou falar uma coisa pro pessoal. Você que tá vendo esse vídeo, comenta aí embaixo pra mim o que você achou da moto do Paulinho. Se você achou bonita, se você achou feia e ele também tem um carrinho de bebê. É muito bom você ter um carrinho de bebê, porque eu sabia que eu tenho bebês muito elevados e aí eles fazem muita bagunça. Só que essa minha casa aqui, ela é pequenininha, então a gente tem que tomar cuidado. Só que, Paulinho, hoje eu preciso da sua ajuda. Roubei uma pizza sua. Ah, roubou uma pizza minha, mas eu também tenho uma pizza, então ninguém fica sem, todo mundo comendo pizza. Eu queria dizer que eu vou levar você pra conhecer a cidade e no final da tarde nós vamos em uma loja de roupa, tá bom? Tá. Então vamos começar o tour pela cidade. Eu não sei se você já viu o quintal aqui da casa nova, ele tem uma piscina. Olha só. Você gostou dessa piscina? Sim, peraí, eu vou... Vai andar de moto na água, duvido. Alá, caiu. Sua moto tá brilhando embaixo da água. A moto do Paulinho é muito radical, gente. Eu tô impressionada. Paulinho, é muito demais sua moto, é muito demais, homem. Você quer uma? Ah, eu quero uma, mas eu também preciso de roupas novas, então eu não sei, porque eu não tenho dinheiro pra tudo, sabe? Eu tenho que... Sim, ela só custa 75. Ah, só custa 75, eu tenho 500 dólares pra comprar uma roupa. É porque vai ser o seguinte, Paulinho, você sabe que os meus bebês estão na escola, né? Sim. E eu preciso comprar uma roupa pra ir na formatura deles, da escolinha. Peraí, eu vou te falar uma coisa. O quê? Eu tava andando hoje cedo lá, aí eu passei perto da escola, eles não estavam na escola, eles estavam no parquinho. No parquinho? Calma, então você vai ter que me ajudar com uma coisa. A gente vai lá na escola deles, ver se eles estão lá ou não. Galera, eu tô muito brava com o que o Paulinho falou, porque eu não sei se os meus filhos estão ou não na escola. Eu acho que os meus bebês fugiram da escola. Eu tenho certeza que eles fugiram, porque eles são mal criados. Nossa, eu tô até enrolando pra falar, Paulinho. Eu tô até enrolada pra falar, de tão nervosa que eu tô. Você acredita? Pessoal, comenta aí pra mim. Vocês acham que os meus bebês estão ou não na escola? Paulinho, você chegou aí perto, você pode confirmar pra mim aonde eles estão. Eu tô vendo você aí, andando de moto, passou pela escola e não me falou nada. Estou um pouquinho preocupada, viu? Eu acho que eles fugiram da cidade. Você acha que o quê? Eles fugiram da cidade. Então eu não tenho mais nenhum filho? Nenhum, mais nenhum. Paulinho, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Onde a gente tava? Onde você tava? Eu tô aqui, perto de uma casa vermelha. Mais de uma casa vermelha? Eu vou perto dessa casa vermelha aí. Ai, vem cá que eu preciso conversar com você. Eu tô muito, muito triste que os meus bebês fugiram da escola. Eu gostava tanto dos meus bebês, a galerinha também gostava, mas eu tô feliz porque agora você que é meu irmão, tá morando junto comigo, então eu não vou ficar sozinha. Agora a gente tem um barco. A gente vai andar de barco? Sim, entrando barco. Então a gente vai andar de barco antes de ir pra loja? Sim. Ai, eu tô andando de barco com o meu irmão, isso é muito legal. Calma. Eu tirei carta de barco. Ah, uma carta de barco? Na melhor academia de dirigidor de barco do mundo. Ai, eu tô saindo com o barco, Paulinho, cuidado. Você quase quebrou a nossa casa com o barco. Eu tô te achando muito mal criado igual os meus filhos, viu? Muito mal criado. Eles fugiram da cidade. Ah, eles fugiram da cidade. E como vocês sabem disso? Eles contaram pra você e não contaram pra mim? Mas eles podem estar ali no hospital. Ah, quer saber? Eu já sei. Eu ia comprar roupa pra formatura deles, mas eu não vou comprar roupa pra formatura deles. Eu vou comprar roupa pra distrair a minha cabeça, porque comprando roupa eu fico feliz. É melhor comprar roupa do que ir pro hospital, né? Primeiro, o que é comprar? A sua moto? É verdade. Vamos aqui nessa loja daqui, ver o que que tem. Ah, eu já trouxe o Hulk aqui uma vez nessa loja. Ele comprou uma moto igual a sua. Só que eu acho que eu vou comprar essa moto colorida. Vocês acham que é bonito, galera? Vocês é que estão vendo esse vídeo. Eu tenho que comprar uma moto colorida, vocês não acham? Porque a colorida é de menina, né, Paulinho? Você não acha também? Então tá, deixa eu ver aqui com o cara. Eu vou comprar aqui, eu acho que eu não tenho dinheiro. Ah, eu comprei. Não, eu não comprei, porque eu não tenho dinheiro, Paulinho. Não tenho dinheiro pra comprar uma moto. Eu tenho cinco reais. Você tem cinco reais? Uhum. E eu queria comprar disco bike, mas é mil. Então eu não tenho. Mas eu posso comprar uma coisa menor. Tá pegando fogo. Ah, tá pegando fogo o quê? Lá fora. Eu posso comprar. Seus bebês tão pegando fogo, corre. Seus bebês tão pegando fogo. Ah, é mentira. Sabe que você comprou um extintor? Ah, você fez eu jogar fora a bola que eu tinha comprado, Paulinho. Ah, pera, pera, que agora eu tô chegando aonde eu quero. Primeiro, eu quero mostrar essa praia maravilhosa aqui que tem na cidade, que você não conhece. Ah, cadê você? Peraí, eu vou te mostrar uma coisa. Ah, não. O que que é isso? Ah. Ah. Isso é difícil. E aí, vamos pular embaixo. Uh, uh, uh. Ai. Ah. Então, você tá bem? Você tá bem aí? Ou você morreu? Você morreu? Ah, ah, ah. Não, eu tive... Eu quebrei minha perna. Ah, você quebrou sua perna. Você quebrou sua perna? Mas se você tivesse quebrado sua perna, você não ia estar andando. Eu não tô andando. Ah. E agora? Você vai ter que andar sentado. Eu não sei andar sentado. Sabia que eu quero te mostrar uma coisa que eu sei fazer? Agora eu vou andar de moto. Oi. Olha aqui. Olha o que eu sei fazer. Como que faz isso? Eu não vou te contar que são os melhores que sabem fazer. Eu vou andar fazendo isso. Ah. Ah, já sei onde... Eu sei fazer isso, olha. Você sabe fazer isso? Deixa eu ver. Vamos ver quem faz melhor. Vai, vamos fazer uma votação, galera. Quem tá dançando melhor? Eu ou o Paulinho? Ah, ah, ah. Tá, agora tá na hora de mudar de coreografia. Ué. Ah, olha aqui a minha nova coreografia. A minha nova dança aqui na cidade. Porque agora eu não tô mais triste. Eu tô feliz. Olha eu. Porque eu tô me divertindo com o meu irmão, né? Se os meus bebês não quiseram ficar comigo, não tem problema. Ah, o que você tá fazendo? Olha o acampamento. Vamos pro acampamento. É, vamos pro acampamento. Mas você tá esquecendo que eu preciso comprar roupas. Mas vamos ver o acampamento primeiro. Nunca vim aqui. Ah, tudo bem. Você nunca veio aqui. Então tá, eu já vim aqui nesse acampamento. É um acampamento muito legal, na verdade. Eu sempre passava as férias aqui. E eu não gosto tanto de acampamento. Porque eu acho que tem muito... Vai, vou colocar fogo na barraca, Paulinho. Socorro, socorro. Eu acho que o meu irmão tá ficando maluquinho. Ó, vem aqui na loja de roupa junto comigo. Vem. Tá, se tiver pegando fogo, eu tenho um extintor. Ah, por isso você não se preocupou. Ai, eu tô pegando fogo. Eu tô pegando fogo. Corre, chão e lava, chão e lava. O chão e lava, meu Deus. Vamos apagar a água. Ah, não, 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 não. Não, peraí. Olha ali, eu vou pra piscina. Pra piscina? Sim, quero ir pra piscina. Uhum, vamos lá então. Vamos pular em 3, 2, 1. Ah, essa piscina é rasinha. Eu pensei que fosse funda. Eu acho que seu bebê afogou aqui. Não, você disse que ele fugiu da cidade. Olha, cada hora o Paulinho fala uma coisa. Primeiro ele falou que o meu bebê fugiu da cidade. Agora ele falou que o meu bebê... Vou pra academia? Não, eu não vou pra academia. Eu preciso ir pra loja de roupa. Vem logo. Tá na hora. Vamos descansar. A gente tem dois minutos pra escolher uma roupa, senão vai fechar a loja. Vem. Vai, vamos, vamos. Mas se fechar a loja, a gente fica lá dentro. Não, não vamos ficar lá dentro. Ó, Paulinho, deixa eu te falar uma coisa. Hã? Nessa loja aqui, tem parte de menino e tem parte de menina. Olha, roupa nova. É, roupa nova. Quando eu estiver me trocando, você não pode espiar. Olha minha roupa nova. Tá bom? Olha minha roupa nova, eu tô quadrado. É, que legal essa roupa nova. Mas você escutou o que eu falei? Quando eu estiver me trocando, você não pode espiar. Então fica ali na porta. Tá. Tá, fica ali sem me ver. Hum, gente, tá na hora de escolher minha roupa. Deixa eu ver se tá por aqui ou por aqui. Ah, eu já sei. Primeiro eu vou ficar sem a roupa pra poder escolher qualquer outra. Mas meu irmão não pode me ver. Socorro, socorro. O que que tá acontecendo, Paulinho? O que tá acontecendo? Meu cabelo virou a moeba. Você não pode me espiar, você não pode me espiar. Sai daqui, Paulinho. Eu falei pra você não me ver. Meu cabelo virou a moeba, eu peguei uma roupa de menino. Mas, Paulinho, eu tô sem roupa. Sai, eu tô aqui no provador. E aí, eu tô aqui.